Ai Portugal, nas guitarras ao luar, jardins em flor, nas garotas a cantar. Quando elas vão, cidadão inglês francês, fica a sonhar e a falar no português. Se o vento vem, saias vão, que emoção, que pernas, ai, todos querem olhar. E ninguém sai, um dia eu voltarei e ficarei, não há mais igual. É bom amar, mas é melhor em Portugal. Quando elas vão, cidadão inglês francês, Fica a sonhar e a falar no português. E se o vento vem, saias vão, que emoção, que pernas, ai, todos querem olhar. E ninguém sai, um dia eu voltarei e ficarei, não há mais igual. É bom amar, mas é melhor em Portugal. Não há mais igual.